Você veio dizer que o amor é o amor, você não se quiser Quando a minha sonha só você disse pra mim, não vai passar Já se ajude, meu Ouê, o que é o mundo é vencer e chorar por amor Ouê, quantas vezes sozinha seu nome no mar pra beber E agora assim no Brasil, tudo que sonhou E tentando te esquecer, tentando te esquecer Não sei, porque foi que eu errei, mas que o dia eu errei Diz que eu quero acertar, volta logo pra mim Porque meu coração, pra quem não parar Eu te quero pra cima